E a Shopee que liberou o S parcelado para vários clientes, agora está liberando limite extra para compras da Black Friday. É isso mesmo galera, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou compartilhar com vocês o print de quem está recebendo limite extra do S parcelado Shopee, tá bom? Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal, se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar o link na descrição para você participar e tirar suas dúvidas referentes a cartões, empréstimos e contas. Bom pessoal, para quem não sabe o que é o S parcelado, basicamente o S parcelado permite que você compre na Shopee sem precisar ter todo o dinheiro em mãos, e te possibilita parcelar suas compras sem a necessidade de usar um cartão de crédito ou outro método de pagamento, ok? Lembrando que quanto mais parcelas você colocar, mais juros vai ter na sua compra, porém é uma ótima opção para quem não tem cartão de crédito. E basicamente a notificação de quem está recebendo o aumento de limite extra do S parcelado, fala o seguinte, S parcelado, você ganhou, você ganhou um limite extra temporário para aproveitar ainda mais o S parcelado, confira seu novo limite. E atenção meus amigos, esse limite extra que a Shopee está liberando, é apenas para esse período de Black Friday, tá? Então fique atento aí, pois não é por muito tempo. E se você já tem essa opção S parcelado disponível, comenta aqui abaixo qual foi o valor que você conseguiu. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho